Olá pessoal, eu aqui vou fazer os quatro cantos da feira de negras para vocês e mostrar o gado que chegou depois que eu já tinha encerrado o primeiro vídeo. Um gado filé, primeira de luxo, um gado com caixa e a gente vai procurar saber o preço dos animais aqui. Chegou umas nuvilhas de Douglas também aqui, um gado muito bom. É só para inteirar um gado lá. Pronto, ele está guardando aqui o seu gado, tá bom. Douglas, deixa o número do celular aí Douglas. 87 98105 8925 Está terminando um curral para a gente fazer vídeo lá do curral do Douglas. Quase pronto. Valeu Douglas. Valeu Dajão. O gado do meu amigo Ivaldo. Bom dia Ivaldo. Primeira? Primeira, não é? Hoje enchei o curral aqui de gado. Filé aqui. Uma bezerra boa aqui para o meio, viu? Quanto é a nuvilhinha que está a mojada? Essa aí é 277. 277. Tem três a mojada aí, ó. Essa daí, essa e essa aí, ó. E essa aqui, quanto essa aqui? Essa aí é três mil. Três mil reais. E três essa outra aqui. Todas três a mojada. Três a mojada. E essas duas aqui? E essas duas aqui? Essa pretinha. A pretinha é 1.300. 1.300. 1.150 o garrote. E o garrote? E o garrote? 1.750. E esse outro que está por trás da nuvilha? É a nuvilha. É o mesmo preço da outra? 2.500. 2.500 essa daqui. Primeira de luxo aqui, viu? Essa aqui está porrada? Primeira, primeira. Primeira. Oi, Ivaldo. Deixa o número celular aí, Ivaldo. 981-51-7056. Olha lá que o Ivaldo aqui para comprar a nuvilha mojada. É o Ivaldo aqui que tem aqui, viu? Na moda aqui. Valeu, Ivaldo. Boa feira para tu. Quanto é o gizinho, vaqueiro? Bom dia. Bom dia, cara. Primeira de luxo. Tá bom. Como é que está? Quanto? É mil conto. Mil reais. É para vender com reais. Está vendendo ligeiro o gizinho aqui, ó. Mil reais aqui. Comprador, admirador tem. Ninguém sabe se está comprando, né? Valeu, vaqueiro. Boa feira. Quanto é essa nuvilha, vaqueiro? Eita, aqui é mil seiscentos. Vai vender ligeiro. Vendo ligeiro. Mil seiscentos reais aqui, ó. É a nuvilha para vender por mil seiscentos reais. Não, não, não. Valeu, vaqueiro. Boa feira aí. Está aqui para o curral de Nen. Bom dia, Nen. Primeiro aí, vaqueiro. Está bom? Já está vendendo o gado? Está. Tem um ruidinho de uma empresa aqui, aí. Pronto. Aí pode vender que eu não vou nem perguntar o preço. Não, mas rola aí para o bolo. Vou tentar molhar o preço. Bota aí, bota aí. Bota para descer aí. A mil e cinco. Tem boi já grande ali pelo meio. A mil reais. Primeiro de luxo. Valeu, Nen. Chegou outra boiada aqui, viu? Outra boiada aqui. Douglas, meu amigo. Como é que vai, Douglas? Primeiro de luxo. Cadê o gado? Pisei aí a velha. Hoje pisei a fêmea. Foi? Está tudo aqui. Essa daqui, outra nalinha. Não esqueci aqui de parda boa. Primeiro aqui, olha. Esse aqui é do meu amigo Douglas. Daqui a pouco a gente vai mostrar as outras na rota dele. E aí, vaqueiro. Como é que está? Primeiro de luxo. E aí, esses garrotes são seus? É. Ah, como um pelo outro aqui. A dois e quinhentos. A dois e quinhentos. A dois e quinhentos aqui, viu? A dois e quinhentos é a pedida aqui, viu? A dois e quinhentos é a pedida aqui, viu? A dois e quinhentos. A dois e quinhentos. Três, seis, nove. O SIS, comprando dos novos, tem o preço de vender? Vai no bolo, né? Comprando do bolo, tem o preço de vender aqui, viu? Tem o preço de vender. São gado com caça. Pelo lipo. Agora tem uma bosquinha aqui, né? A bosca tem que estar muito aqui. Valeu, SIS. Boa feira aí, SIS. Obrigado, né? Ô Douglas, aí começam as garrotas, Douglas. Aqui é oito garrotinhas que eu tô vendendo a dois mil. A dois mil reais. Filezinha aí, ó. Entra essas nelorinhas no meio também. Tem quantas nelorinhas? Tem duas neloras. Tem duas? Nelora boa danada. Tem um misto, isso é boa daquela aqui, ó. Pedindo a dois mil reais aqui. Essa tem oito pisei aí. E essa parda é tua? Dois, seis de ofenda. Hã? Essa vaca? É. Vaca ou na mojada, né? Na mojada, não é? Quanto? Três e trezentos. Três e trezentos aqui. A dois mil reais de bezerra. A dois mil reais oito. Tá, pula ali. É, não. Eu tenho que ser com dois, quatro, cento e cinquenta. Pra dizer que eu não vi nada. Um nelorzinho. Pra tirar a viagem, viu? Então sai da hora. Segura aí, João. Você tá aí, João? Uma é essa. E as outras bezerras são essas aqui, ó. Uma bezerrada aí, ó. A pedida do homem não é muito. A dois mil reais. Vale o preço. Pra nada. Entre duas nelorzinhas, as outras são boas. Essas garrotas dele. Primeira. Vê com largura aqui, ó. Primeira. A boiadinha fêmea aqui é novidade, né não, senhor Conejo? O João ali é o guarda da bezerra. O guarda da carregadeira. O guarda da carregadeira é o João ali. Tem muito gado em mim agora. Pouco gado. Pouco gado. Pouco gado mesmo. No pátio não tinha quase nada, senhor. Você tem que fazer o vídeo? Foi. O que é o porrinho, cara? Aqui o gado do nosso amigo Douglas. Tem um bezerra boa pro meio. Entre duas nelores pro meio, viu? Valeu, Douglas. Pessoal, aqui eu vou encerrar o vídeo dos quatro cantos da feira do Mandari pra vocês. Aqui tá encerrado o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, passem seus comentários. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até a próxima feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fica com Deus que a gente fica com ele por aqui. Amém. Amém.